Música No início do século XX, o Rio de Janeiro sofria várias epidemias E Oswaldo Cruz, médico-sanitarista nomeado pelo presidente Rodrigues Alves Implanta medidas importantes como combate à infestação de mosquitos e ratos E a criação de um plano de vacinação contra a varíola Porém, a truculência prevista nos planos, a falta de esclarecimentos à população Somadas às remoções impostas pelo prefeito Pereira Passos Provocam a revolta da vacina Música A região portuária foi um importante palco da revolta E na Praça da Harmonia formou-se uma imensa barricada Aqui, o estivador e capoeirista Prata Preta liderou cerca de duas mil pessoas contra as forças do governo Um século depois, ele ainda é homenageado anualmente com o cordão do Prata Preta Que anima o carnaval da região Música Música